Tô aqui fazendo mais um vídeo, pra quem não me conhece eu sou o Rodriguinho, tá? Me sigam nas redes sociais que eu vou botar aqui na tela no final do vídeo Como vocês já estão vindo aí, se inscrevam no meu canal, apertem no vermelho, se inscrevam, tá? E aperte lá em notificações pra você não perder nada dos vídeos do meu canal, ok? Então, galera, o vídeo de hoje vai ser sobre 5 fatos sobre mim, como vocês já estão vendo aí no título Desculpa, eu tô meio gripado, tá? Então, vamos lá, o meu primeiro fato é Eu estudo no quinto ano, tá? O meu segundo, eu não uso óculos legal O meu terceiro fato é Eu gosto de cantar, sim, gosto de cantar Quarto, eu tenho WhatsApp E quinto, eu gosto de boné, como vocês estão vendo aqui, né? Eu já tô com o meu boné Então, se você gostou desse vídeo, dê aquele seu like, tá? Compartilhe com seus amigos, tá? Um super beijo e tchau, tchau E até o próximo vídeo Então, se inscreve no meu canal, deixa o seu gostei, tá? Um beijo e tchau, tchau